Foi resolver lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila, amor É sério quem tá querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina E aí? Se quer saber aonde eu tô? Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô? Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Tchau